Covarde esse meu coração Que não me deixa te esquecer Eu entro em outra relação Só pra fazer alguém sofrer E quando eu tô me apegando Aí você liga pra bagunçar minha vida Isso cê sabe bem É você me usando, eu usando alguém Vem! Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando quem presta por quem não presta Trocando quem presta por quem não presta Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando quem presta por quem não presta Trocando quem presta por quem não presta Covarde esse meu coração Que não me deixa te esquecer Eu entro em outra relação Só pra fazer alguém sofrer E quando eu tô me apegando Aí você liga pra bagunçar minha vida Isso cê sabe bem É você me usando, eu usando alguém Vem! Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando quem presta por quem não presta Trocando quem presta por quem não presta Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando quem presta por quem não presta Trocando quem presta por quem não presta Trocando quem presta por quem não presta Se cê quer recaída, parabéns, você vai ter Mas eu não te prometo nada além de uma noite de prazer Não vou confrontar meus instintos já que eles são tão cargais Mas eu espero que essas situações não virem normais E eu te busco a meia-noite e depois disso a gente foge Pra algum lugar que ninguém vai nos encontrar E depois disso a gente foge Vamos fazer dessa última noite Viver como se o amanhã não fosse chegar Então vai, vai, tira minha paz Tu senta demais, vai, faz de um jeito que só você faz Tira minha paz Tu senta demais, vai, faz de um jeito que só você faz E eu te busco a meia-noite e depois disso a gente foge Pra algum lugar que ninguém vai nos encontrar E depois disso a gente foge Vamos fazer dessa última noite Viver como se o amanhã não fosse chegar Então vai, 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 tira minha paz Tu senta demais, vai, faz de um jeito que só você faz Tira minha paz Tu senta demais, vai, faz de um jeito que só você faz Na pegada do GG Essa vai tocar no paredão do meu amigo Marcelo Galera de prazeres Bora rua da linha Lucas Alvinho 8 Chorando o gelo que você me deu Achando que você já me esqueceu Não sei se foi você ou se fui eu Menina Eu tô ficando com a sensação Que eu fui a pista e você o avião Você o trem e eu a estação Minha menina Minha menina Lembro dos beijos, buís e poesias O sol na pele e você me limpia E eu dizia Oh baby, I love you Eu lembro a cara que você fazia Será que eu lembro que não existia Você dizia Baby, I love you Baby, I love you Baby, oh baby, oh baby Chorando o gelo que você me deu Achando que você já me esqueceu Não sei se foi você ou se fui eu Menina Menina Eu tô ficando com a sensação Que eu fui a pista e você o avião Você o trem e eu a estação Minha menina Minha menina Lembro dos beijos, buís e poesias O sol na pele e você me limpia E eu dizia Oh baby, I love you Eu lembro a cara que você fazia Será que eu lembro que não existia Você dizia Oh baby, I love you Oh baby, I love you Baby, oh baby, oh baby Eu tentei ficar com você Eu lutei, insisti, persisti Mas você só brincou Sempre me levou na brincadeira E preferiu a vida de solteira Vida de balada Vida de revoada E agora vem se arrepender Se você me amava Porque me machucou Se me amava Você foi me trair Porque Eu não vou negar Que ainda te amo Mas você merece O meu abandono O que eu mais queria Era ficar contigo Mas você deixou Meu coração partido E agora nem pintada de ouro Eu te quero Eu não vou sentir pena De te ver sofrendo Você vai sentir a dor Que eu tô sentindo E vai se arrepender De vacilar comigo Olá, Cicelis Eu tentei ficar com você Eu lutei, insisti, persisti Mas você só brincou Sempre me levou na brincadeira E preferiu a vida de solteira Vida de balada Vida de revoada E agora vem se arrepender Se você me amava Porque me machucou Se me amava Você foi me trair Porque Eu não vou negar Que ainda te amo Mas você merece O meu abandono O que eu mais queria Era ficar contigo Mas você deixou Meu coração partido E agora nem pintada de ouro Eu te quero Eu não vou sentir pena De te ver sofrendo Você vai sentir a dor Que eu tô sentindo E vai se arrepender E vai se arrepender De vacilar comigo Eu não vou negar Que ainda te amo Que ainda te amo Mas você merece Eu não vou negar 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 Geladeira cheia Eu não vou negar 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 Uma casinha Eu não vou negar Tchau O Jovemço O Alessio Salles ao vivo Galera da pizzaria do Rafa Tamo junto Bora Rodrigo Neto Alô Elvis Cuélito Acessoria É nóis Um alô pra todos os caminhoneiros e motoristas de aplicativo de todo o Brasil Bota pra tocar Ai como eu queria estar perto de você Não aguento mais um só minuto sem te ver Porque foi embora, volta Tudo está tão triste desde que você se foi São tantas lembranças que eu tenho de nós dois Onde está você? Quando chega a noite bate aquele desespero Rolo pela cama agarrado ao travesseiro Não dá pra segurar Pego o celular na esperança de encontrá-la Mas a ligação me diz que está fora de área Quero te amar Ai que vontade de ficar com você Uma palavra eu só queria dizer Eu te amo, te amo, te amo Quero falar olhando no seu olhar E dar um fim nessa saudade que está Queimando, queimando, queimando O Alas e Salis ao vivo E essa aqui só vai bebendo Alô, 7K Fora meu parceiro M10, tamo junto Galera da Teixe Style Quando chega a noite bate aquele desespero Rolo pela cama agarrado ao travesseiro Não dá pra segurar Pego o celular na esperança de encontrá-la Mas a ligação me diz que está fora de área Quero te amar Ai que vontade de ficar com você Uma palavra eu só queria dizer Eu te amo, te amo, te amo Quero falar olhando no seu olhar E dar um fim nessa saudade que está Queimando, queimando, queimando E essa aqui é sofrida demais Quando penso em você Ô, paixão Fecho os olhos de saudades Tenho tido muitas coisas Menos a felicidade Correm os meus dedos longos Em versos tristes Que invento Nem aquilo a que me entrego Já me dá contentamento Pode ser até amanhã Cedo, claro, feito o dia Mas nada do que me dizem Me faz sentir alegria Só queria ter Do mato Um gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Eu ainda sou bem moço pra tanta tristeza E deixemos de coisa E cuidemos da vida Pois se não chega a morte Ou coisa parecida E nos arrasta moço Sem ter visto a vida São as águas de março Fechando o verão É promessa de vida Em nosso coração Quando penso em você Fecho os olhos de saudades Tenho tido muitas coisas Menos a felicidade Menos a felicidade Correm os meus dedos longos Em versos tristes Em versos tristes Me faz sentir alegria Me faz sentir alegria Só queria ter Do mato Um gosto Um gosto de framboesa Um gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Eu ainda sou bem moço Pra tanta tristeza E deixemos de coisa E cuidemos da vida Pois se não chega a morte Ou coisa parecida E nos arrasta moço Sem ter visto a vida São as águas de março Fechando o verão É promessa de vida Em nosso coração Não mudei de cidade Nem de telefone Só escolhi ser feliz É o mesmo endereço O mesmo apartamento Em frente à igreja matriz Por isso todo mundo passa E quem nunca passou Vai passar Já tô dizendo aos meus amigos Calma que eu não vou pirar Já pirei Me apaixonei Perdidamente E o que eu sei É que daqui pra frente Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuva de arroz Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuva de arroz Mas a gente É pra tocar no paredão O Alas e Salles ao vivo Um brega e um brega Não mudei Não mudei de cidade Nem de telefone Só escolhi ser feliz É o mesmo endereço O mesmo apartamento Em frente à igreja matriz Por isso todo mundo passa E quem nunca passou Vai passar Já tô dizendo aos meus amigos Calma que eu não vou pirar Já pirei Me apaixonei Perdidamente E o que eu sei É que daqui pra frente Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuva de arroz Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuva de arroz Da gente O Alassi Salles Aqui a sorvência é grande Bora 7k O Alassi Salles O Alassi Salles Ao vivo Essa aqui O litro já abre Sozinho Tô aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem Eu já nem te amo mais Comecei a me tratar De você e quer saber Te esqueci Há uma semana atrás E aquela loucura De mudar pra Salvador Esquece Eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece Janta fora é bem melhor Coração Receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor Coração Receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor PS Hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta PS Hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta E aquela loucura De mudar pra Salvador Esquece Eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece Janta fora é bem melhor Coração Coração Receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor Coração Receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor PS Hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta PS Hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta E essa é linda demais O Wallace Salles ao vivo pra apaixonar os corações Repertório 2024 1 2 Será Que você já me esqueceu Será Que o culpado fui eu Será Que não tem mais jeito E eu vou ter que te arrancar do meu peito Por amor A gente deixa o coração se arriscar E fica à beira de um abismo Sozinho Sem saber como voltar Por amor Por amor Já fiz de tudo pra não magoar você Eu esqueci da minha vida Dos meus sonhos Só queria te enxergar Só queria te enxergar Mas será que tanto amor Não pode evitar Que você fosse embora Deixando a solidão Entrar por essa porta Será Que você já me esqueceu Será Que o culpado fui eu Que o culpado fui eu Será Que não tem mais jeito E eu vou ter que te arrancar Do meu peito Sucesso Jul Pula Será que você já me esqueceu Será que o culpado fui eu Será que não tem mais jeito E eu vou ter que te arrancar do meu peito Será que você já me esqueceu Será que o culpado fui eu Será que não tem mais jeito E eu vou ter que te arrancar do meu peito Eu vou ter que te arrancar do meu peito